A agenda do e-commerce alimentar, que hoje a gente lidera no mercado, é uma agenda que a gente iniciou alguns anos atrás. A gente iniciou basicamente isso em 2019, 2018, mais com 2019, que a gente já tinha lançado o nosso e-commerce, mais focado nessa parte de não alimentar, vamos dizer assim. Mas a partir de 2019, nós investimos muito no processo de distribuição e de logística para o e-commerce alimentar. A gente sempre acreditou que a gente poderia fazer uma diferença muito grande nesse negócio. E chegou a pandemia. E assim, é o que eu falei, não é pelos motivos mais nobres, mas a gente estava muito bem estruturado para esse processo. Obviamente, estamos falando aqui de crescimento de três dígitos no mercado de e-commerce alimentar. Obviamente, com o crescimento desse abrupto, sempre causa algumas fricções. Mas aqui, a gente está correndo e aprendendo com algumas situações. Nós temos uma parceria aí que a gente chama de Last Mile, uma parceria muito grande com a Rappi. Temos uma parceria agora com a Cornshop. Nós criamos pequenos centros de distribuição juntos aos nossos hipermercados, agora já para fora de São Paulo, que a gente chama de Side Store. São as lojas que são o sortimento que provém toda essa compra do e-commerce. A gente está lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estamos em Curitiba, enfim. Então, a gente foi expandindo essa nossa distribuição para poder atender essa demanda do e-commerce alimentar. Eu acredito muito nisso. Como eu falei para você, a pandemia trouxe uma aceleração e já antecipando uma possível pergunta sua, eu acho que isso não muda mais. Isso é uma tendência que veio para ficar. Isso não tem nada a ver em a gente dizer que os clientes não irão mais às lojas físicas. Não é isso. O consumidor brasileiro tem uma característica muito própria. Ele gosta de tocar, ele gosta do cheiro, ele gosta de ir nas lojas físicas. E a gente observa isso, inclusive, durante a pandemia. Mas, o processo de aculturamento do e-commerce, sem dúvida, acelerou muito. Em todas as classes sociais, em todas as gerações. Eu sou sempre muito prudente em fazer essas previsões, ainda mais nesse momento. O que a gente vê no consumidor tradicional, essa questão de correr às lojas para comprar um pouco mais ou fazer estoque, isso aconteceu muito próximo ali, meados de março até início de abril. Então, as pessoas, enquanto tinham uma insegurança ainda muito grande do que estava acontecendo, de fato, elas fizeram um pouco esse movimento de ir às lojas e tentar se tocar um pouco mais. Mas, com o passar do tempo, quando elas viram, inclusive, que não ia haver risco de desabastecimento, que elas sentiram segurança no processo da jornada da compra, elas começaram a voltar para uma normalidade. O que acontece hoje? A gente ganha clientes. Os clientes hoje, a frequência deles é um pouco menor, mas o ticket médio das compras é maior. Obviamente, isso é natural, porque as pessoas, quando vão, vão comprar um pouquinho mais para não precisar estar toda hora indo às lojas. Uma questão, basicamente, para proteção. Então, assim, essa questão, eu acho, e o grupo está muito preparado para isso, eu acho que a gente está ganhando share no mercado, em ambos os negócios. E eu tenho, como eu falei para você, eu tenho bastante cuidado com essas, ah, a gente vai perder clientes no mundo físico. Eu acho que a gente tem cliente para todos os canais e eu acredito que a gente vai crescer, inclusive, em todos os canais. E aí, eu acho que a gente vai crescer. E aí, eu acho que a gente vai crescer.